Música Olá meus amigos, nesse domingo às 10h30 da manhã, você já sabe, tem TV Praia e quem faz o convite é alguém muito especial. Sou Luiz Marchiori, atual campeão, Master de Natação. Isso mesmo, 86 anos de muita juventude. É domingo às 10h30 da manhã na TV Paranaíba, Rede Record. Música Música Música